Fala, gurizada! Beleza? Esse vídeo que tu vai acompanhar agora é a nata, é o filé, é o corte do redação. Calma, já vai ter teu vídeo. Faz o seguinte, vai aqui embaixo, deixa o like e comenta se tu curtiu o material, se tu gostar, né, desse corte. E claro, aproveita que tu tá ali e já te inscreve aqui no canal da Rádio Pachola. Fez isso? Não, não, tu não fez ainda. Agora? Ah, agora sim, agora tu fez. Beleza, pode curtir teu vídeo aí. Sacanagem com o cara. Mas aqui eu preparei uma telinha diferente aqui, gurizada, ó, tá em tela cheia pra vocês. Esse é o material lá do SofaScore, tá? Que, enfim, dá um parâmetro geral aí do que aconteceu na partida dos dois times. Pode ser um pouquinho forçado aquela nota 10 ali pro Luiz Neymar Fernando? Pode ser, pode ser, não duvido. Mas, mas, tem um bom parâmetro pra gente analisar aí, tá? Isso também, olha, ó, vou te dizer, cara. Aí, ó, olha só. É difícil, mas o cara tirou nota 10, nota 10. Não, tudo bem. O César, nota 10, o cara, foi 8 a 0, o cara tirou a nota 10, o César na Cognitial, com o Luiz Neymar. Ah, eu cornetei, meu. Aí é brabo. Eu cornetei, meu. Ai, ai, não pode, cara, não pode. Olha só aqui, ó. Bom, o Grêmio teve uma média, tá, rapaziada, de 7,53, apesar do 8 a 0. 7,53. E aí, entre os piores do SofaScore, vocês estão vendo ali, o Breno. O Breno com 6,8, que até não teve lá muitas ações no jogo, talvez por isso, essa nota. O Juan com 6,9 e o Diego Souza também com 6,9. É que o Diego Souza tava, como diz o professor, né, professor? Tava meio domingueiro, né? O Diego Souza tava tentando muita coisa. Ah, ele meteu uma pifada de ombro, rapaz. Não, ele dá o passe pro Luiz Fernando sofrer o pênalti. Ah, eu fazendo aqui, a gente tá sem tela. Não, não, eu vou alternando agora, vocês estão na tela. Ah, tá. O Diego Souza deu o passe pro Luiz Fernando e tal, pra aquele pênalti que ele sofre. É o negócio aqui, ó. Pra tu dar de ombro, tu tem que meter a mão de garçom aqui, ó. É, a mão de garçom aqui, tu dá ali de ombro. Não pode botar a mão pra baixo, tem que ser a mão aqui. Porque senão dá só um... É, não, não, senão sai tudo... Toda errada a bola. Tem que dar ela aqui, ó. Aqui tá bem na cara do ombro. Só que se tu é meio torto, também a bola pega na mão dele. Aí, fodeu. Não, não, mas daí não... E vocês viram que aqui, ó, olha só. É, a camisa térmica do velho. Ah, aí, ó. Futebol aí de camisa de mão incumprida. Ah, meu Deus. Eu tenho umas três ou quatro delas. Ah, fica bem quentinho, meu Deus. Ó, o cara joga de camisa térmica. Camisa de que, Sérgio, que tu falou? Era de motocross. É, camisa de motocross. Não, hoje eu joguei com uma outra azul, ó. O cara me veio com camisa de motocross. Mas olha só aqui, meu. O... Ali, ó. O papai jogou, o papai jogou. Pô, tava nove graus, cara. O pessoal não viu na live ali. O pessoal não viu na live. Peraí. Agora dá, agora dá. Aí, ó. Boa, aí, agora apareceu. Sete da manhã, pai. Esgurei lá, nove graus. Pé congelando, descongelando. É, te dizer. Sensacional. Olha aqui, meu. Vamos continuar a nossa análise aqui das notas. Tá de novo em tela cheia. Porque também foi dada uma nota 6.9 para o Juan. Que eu não vi falhar, assim, grotescamente o Juan. Pra levar uma nota dessas. Não sei exatamente por quê. Ah, mas é quase igual a do Jeromel. É, 7.1. O cabeceio do cara que a gente reclamou ali foi em cima do Juan. Foi em cima do Juan. Mas eu acho que também a nota, eu não sei como é que é essas notas que eles dão, tá? Mas eu acho que é muito baseado pela... É, estatística. É, tipo assim, se ele errou os passes, tentando dar o passe mais em profundidade, já conta como erro. Isso, isso. É, aí que tá. Eles vão diferenciar o passe, eu acho. É? Não, não, não. Esse que é o problema. E aí, gurizado? Ó, voltando pra tela aqui das notas. Tivemos como destaques do jogo, tá? Pelas estatísticas. O Luiz Fernando, com uma nota 10, marcou dois gols, né, na partida. Nota 10. E aí, também, o Ferreirinha, com outros dois gols, tem a nota 8.8, porque o Ferreirinha foi muito mais pro embate de drible, talvez tenha errado alguns dribles, enfim. E outros dois empatados com nota 8, os dois meias. E aí, pode pintar o debate, né? Quem foi o camisa 10, quem foi o camisa 8. Mas Maicon e Darlan, os oito, levando camisa... Levando camisa 8. Os dois do meio, levando nota 8. Não, achei... Tô completamente fora, mano. Tô completamente fora, mano. Achei o Darlanzima na frente, ó, César Valera. E te agrada o Darlanzima na frente? Ah, cara, me agrada. Bota o Maicon ali e o Darlan, ou bota o Matheus e o Darlan, ou o Armador e o Darlan, não sei, e bota o Thiago Santos. Eu usaria o Darlan e o Armador. A minha preocupação... Tu é até pra frente. Aliás, a minha preocupação virou pergunta ontem, mas pro Thiago Nunes não entrou. Entrou a pergunta pro Luiz Fernando, né? Era exatamente sobre isso. Meu amigo, Thiago Nunes, e quando o Thiago Santos não jogar, o que a gente faz? Quem é que vai ficar naquela posição ali? Michel, 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 Michel. Vão rindo, vão rindo, que daqui a pouco ele aparece. Vão rindo, que daqui a pouco... Não, o professor vai rir mais aí. Não, não vai, é uma partida e ele já começa a chorar. É uma partida. Até é bom, é bom ficar assim, o Michel não jogar, que fica no subconsciente dele, que o Michel era bom jogador. Porque se o Michel jogar uma partida e já pode, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Abraço pro Michel. Abraço, Michel. É, campeão da América, Michel. Abraço, bunda desse. O Sedan, né? Olha só. Michelzinho, Sedan. Abraço, Michel. A tela das notas de novo. Tá aqui, ó. Indo pro time do Arágua, cara. Arágua. Ah, ô César, desculpa. Eu não sabia que ia mudar pro time do Arágua, daí eu quero falar um pouquinho também da nota ali do time do Grêmio. Pode ser? Claro. Eu só ia puxar uma outra questão, também envolvendo o Grêmio. Não, pode ser agora. Pode ser agora. Talvez eu tenha rachado, professor. Não, capaz, meu. É só porque eu estranhei muito a nota do Diogo Barbosa. Isso aí, professor. Agora tu veio na minha. Porque é isso que eu ia falar. Ah, tá. Nas estatísticas, nas estatísticas, o Diogo Barbosa não estava entre os piores. Mas foi, né? Pra mim foi, com certeza, o pior do Grêmio. Mas, ai, cara. É que assim, ó. O que eu senti do Diogo Barbosa, tá? Saudade do Cortez. É que o Diogo Barbosa, tipo assim, ele tem a sua qualidade que fica comprovada em alguns momentos, só que ele não consegue ser regular dentro da partida. Por exemplo, o cruzamento que ele dá pro Churin foi muito bom. Ele pega de primeira aquela bola, bota em curva, a bola dá na testa do Churin. Foi certinho, sabe? Tipo, ele tem algumas coisas, mas ele não consegue ser regular. E durante a partida, cara, eu sentia ele nervoso, sabe? Mal posicionado. A bola vinha fácil pra ele, ele dominava meio de canela. Daí a bola ficava meio na correria pra ele. Ele tinha que ir pra cima dos jogadores pra tentar disputar a bola. Então, era um jogo que tinha tudo pra ser tranquilo pro Diogo Barbosa. E ele mesmo dificultou a sua própria partida. Pra mim, isso ficou muito claro, assim. Acho que o posicionamento dele não tava legal. A bola chegava nele sempre queimando. Ele não conseguia ajeitar a bola, sabe? Errou muitos passos. Tentava dar um passo em profundidade, pegava no zagueiro, a bola saía. Então, eu acho que o Diogo Barbosa dificultou a sua própria partida ontem. E aí, eu começo a ficar sem argumentos pra defender que o Cortez não pode ser titular, por exemplo. Porque a outra opção é o Cortez. Ah, mas o Guiguedes... Ah, daí a gente volta pra discussão que a gente tem todos os dias quase que o Guiguedes jogou cinco partidas pelo Grêmio, desapareceu, tá sempre machucado, sempre tem alguma coisinha de fora de forma. Eu acho que o Guiguedes joga bola, mas a gente ainda não tem essa comprovação e eu não posso jogar tudo nas costas do Guiguedes. Tchau, tchau.